Queres começar com a Tânia ou com o Antony? Graças a mim é vindo. Vamos começar com a Antónia. Quero sair com a Antónia. Já to ready. Por que que eu acho que você é a primeira a morrer? Escolhe logo, eu escolhi este. Escolhi o que? Então, deve ter que escolher o boneco. Mete ready. Carrega. Carrega no teclado, coisa vai lá para o caralho. Oh, está a começar. Três horas de loading. Ah, o que é isto? Para jogar com o controle, pressa A. Para jogar com o ponto, clicar com o controle. É normal. Enquanto, o bife. Pronto. Só carrega no rato. Carrega no rato. Eu não tenho que ouvir mais perto que tu me ouvires bem. Isso é que era, estava te ouvindo um colhão de outro. Sim, já me podes ouvir. Só se estou do lado esquerdo. Olha que eu tinha o jogo todo no máximo e não estava. Só estou do lado esquerdo. Se falar para o meio do micro não é só para o lado. Como assim? Não sou de mais lado do que do outro. Tens aos fones estragados. Quê? Nada disso. Como é que é possível falar para o micro mais um lado do que o outro? Estava te ouvindo, o jogo eu sou dos dois lados. A ti solta o seu do mar. Estava para as cindinho. Agora já dá. Mexi aqui na rodinha agora eu sou dos dois lados. Viste? Estás a ver como é o teu sonho? Agora estás mostrando aos ouvintes. Chega e afasta-lá isso. A minha mulher por uma vez bem. Vai aparecer aí um carneiro, queres ir? Vá, salta lá. Não queres falar mais dentro dos meus ouvidos? Não, não queres falar mais dentro dos meus ouvidos. Não, não queres falar mais dentro dos meus ouvidos. Mas tenho que afastar isto, é? Está bom assim. Estes sons... Tentar dar baita a uma pessoa. A polícia Ah pronto Só este não é? Já vão mandar o Tony para a cola Só este não? Tens olhos tortos Já viste a orelha? Não Não tenho Tu também não tens um colhão Mais Obrigado por pegar Estou com este outro lugar As minhas são pequeninas Aqui são maiores Um pequeno Eles ainda podiam ir sem partir Estão ok? Foda-se o português Que orelha tem? Tem? Está queimada Eu confio que um curto descanso Vai me preocupar muito Mas pessoas, não está lá ninguém Vire para a rua Te leva direto através de uma pequena esperança Não adiciona quase tempo para a sua jornada É? É de fudista Mas também acho que não temos ainda em português Mateus Aquilo vai bater aqui Quero saber Nada disso Não está Não está Não está Não está Não está Tá bom É Não está Não está É Não está É Não está Não está Tem? Eu tenho algo para continuar com isso Estamos indo do caminho errado Está tudo bem, apenas um pequeno detalhe Não está tudo bem Calma-se, tudo bem Oh, por favor, John, não pode me patronizar? Você pode me patronizar, por favor? Olha! Oh! Ei, caralho, eu ia assim tão rápido Ei, olhe, meu Deus! Esse que ia encher as duas rodas Estourou as orelhas Acho que até aqui o teu orelho Esse que ia encher das rodas foi do carangão, what the fuck? Respou-me os tímpanos Oh, casa bonita Onde estava a morar aí? Oh, não, já não quero Não quero dizer que você não está a morar aí Quando você não toma as coisas que digo sinceramente Vem lá Vem lá Eu ia de pressa acordar-te hoje Eu já tive um dia ruim hoje Eu já tive um dia ruim hoje Você acredita que eles estão nos juntos novamente? Eu também Você está Estou falando isso por anos Eu estou mais preocupada sobre a Megan O que está acontecendo com a Megan? Ela me parece bem para mim? Tudo parece bem depois de 10 beiras Trouxe 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 Isso é um verdadeiro golpe de baixo Não entende como topo isso é para mim? Você não é o único que sente pressa A situação da fábrica é séria, Anne Realmente séria Não agora agora Não agora agora Falta Salta 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 Neste Tania está fechada Tania está fechada Ela sempre está nestes dias Acontece ou tem ninguém Eu não sei quem é o António Espera aí, sou eu acho que? Não, fui eu Espera aí, teras o peito? Não, não, eu só tenho cabelo preto Espera se você não sabe por quê? Espera se você não sabe por quê? Veja que está sentada no chão Sem nada assim Ei Bigfoot, me engane o vinal, por favor? Prove Vamos, cara, pegue um pouco de tempo de ser uma fã e dê-la uma desculpa Ok, Mãe Superior Por que você sempre está ficando com ela, de qualquer forma? E ai Dprisca, arroz Deixa-se Eu vou começar a vão aproximar a pintura, a partir que a porta se acolha Onde é o preto? Ah, tu estavas lá dentro? Ah, eu não via-se preto cara Ah, tu estavas uma cena diferente da mim Sim sim Estavas a ir dentro aparentemente estava lá fora a falar com o prato Eu soube que te abri a porta Ah é existe O que é sobre esta vez? O prato está bebendo Nós somos pratos Ah não diga isto Eles estão sempre lutando nestas dias Estão ficando previsível Como um recorde que continua jogando aberto E aí É isso que está chegando 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 Eu acho que ela era um sérgeno marino de vida passada É isso É isso que está pegando a sua cabeça É isso É só o que é que ele está bom Ser realmente o Dennis É isso Sim São as mortes Ah meu, mete os gráficos no máximo É o meu no Ultra Está tranquilo Está bom assim Ei O que andaste aqui? Só vai chegar ali um pouco Esta garota é minha filha Ei Ninguém tocou a Ikra Não é isso Isso provavelmente é o prologue Não é isso Estourou... Estourou meus ouvintes Caralho É verdade Você me assustou, caralho Também é ouvido A mim não me assustou Estourou-me foi o cérebro Estourou-me É verdade É verdade Adeus Bye Hasta la vista É rontade Estourou-me 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 Não Mas viveram Uau Poxa Ah não! Isso é verdade Eu não estou surpreso É o primeiro gameplay É o primeiro gameplay She seemed really upset about it Upset is a permanent state of being for her Where is the little princess anyway? Onde é que estás ali? Onde é que és com isto? Megan's gone upstairs Maybe you could go check on her? If you don't have other plans Sozinho Mas vamos começar aqui né? Fuck you! Porquê que mandaste o teu cacau nido? Quebrão Eita f... Presta pick up Move, examine Espera, deixa eu ver aqui o... E também fico em pausa para ti Porquê aumentares as vezes? Calma cá Ah, aumentar as legendas? Assim que eu sou seco Como é que estás a aumentar as legendas? Subtypes all Sidebars on Sidebars off Subtitletech 6 Pode ser... Onde é que está a sub... Eu não encontrei isso 23 Yes Tem acessibilidade Acessibilidade... Ah... Também do tempo 30 Caralças... Eu vou meter... Tá... 20 Vai haver banco É... É algo assim Não... Não tinha em português brasileiro Ninguém quer saber do teu português brasileiro Não estava a ver uma caixinha de fósforo no teste de impulso? Seu cabrão O que é isto? Falar... Vê-se na porta! Está bem alto? Está bem alto? É... 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 Oi, não! Espera aí! O outro não está ali cara! Fugiu para o sota! É... É... Calma, que estou a fazeres aquelas situações de art beating Eita... Pedindo... Pedindo... Sou Snake... Arrasa mais Você precisa manter um olho na sua pequena irmã A mamãe está muito preocupada Parece que vou ter que falar mais uma vez Tá bom? Estão muito grandes O diabo ele próprio vai trabalhar com esses caras Vamos comprar uns óculos novos Como que é? Estão enormes 23 Aquilo é horrível 30 Posso ocupar o monitor todo 23 36 Não ocupava a metade do monitor Minha autista Ah, isto é tudo correto Tinha de estar dentro do guarda-foto Ah, isto é diferente do outro jogo Um assusto Faz uma chapa que não sei Fiz Estou certo? Que possui um Aqui eu vou lá com uma estátua assim Está aqui um livro de bruxas Pense nisso, peça-me lá isso As coisas brilham quando... É para falar com elas O que é que se rodava a câmara? Ah é com o botão direito Isto é horrível Vai para dentro da casa Podiam ter posto isto igual ao outro O outro jogo controla, veja bem o boneco Vem embora da casa, fica aí sozinho Estou a ouvir passo atrás de mim, estou a ler o meu livro Anda lá, muda de página Não há mais página Caralho 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 Não encontro o raio da pestinha aqui em cima Caralho Você tem isso Ele vai ver as SunGS Eu acho que não vi tudo aqui Eu já estou a ver Isto é o quarto do outro Ei, Tanya, você está lá? Como está a Megan? Não sei, eu ainda não a vi. Eu me encontrei. Estou tentando dormir aqui. Agora você já fez isso, a luta de luta acorda. Olhe ele, encontre a Megan. Relaxa, eu estou lá. Posso ir lá para cima? Ah, procura dela, eu não encontro. Oi, um sino do coração. Essa casa poderia usar um pouco de quieto. Sim, porque você está tudo sobre manter o lugar quieto. Escute, cara engraçado. Eu tive um dia frio. É tudo o som sobre isso, de qualquer forma. Só me acompanhando com a Tanya e a Megan. Boa sorte com isso. A Megan é uma garota. Quem está a falar com um canhão? Quem é? A miúda. Estava a falar com o nosso sino. Estava a falar com um bonito. Estava a falar com o nosso Dato. Não é justo? Não, pá, sempre que eu vejo esta miúda dá-me fogo, arrepios. Quem é, esta caemara é horrível? No par de agir assim. Ai, caralho, merda do Curve pá! Sabe estacionar no sítio certo? Está na merda da janela, ouve isto aí em baixo? Não Olha, fiquei fechado cá fora Esta vez está... Sim Pela janela da miúda Agora não consigo ir Fechou-me cá fora Puta Anthony, como é você? Anthony, onde estás? Anthony, estou a chamar Anthony Estás a ouvir? Anthony, onde é que você não me responde? O que? Oh meu deus, a miúda vai ai Você poderia estar perto da minha família Estás a ouvir isto? Onde é a garota olhar para o fogo? Sim Acho que isto também Oh, WTF, olha ali Tanya O que está acontecendo? Aquele pequeno garoto me abriu! Está foda-se! É verdade Oh oh Olha aquela boneca Ah não Oh Eu vou deixar-te voltar, vá fácil na Megan Espere-me Vai explodir na tua cara Ohhhhh Fechou-me Ai Ai Mas aquilo é joelho que me está a pegar por lá Mas aquilo não era uma boneca de porcelã Dá um kick nessa merda, mano Como é que aquilo está a espalhar assim? A kitchen está a fogo! Estás foda-se? Ah, socorro? Eu estou cá na casa, tu não É, atira-o com medo Ele já se fodiu Olha, isto há a droga mesmo Olha, isto há a droga mesmo Olha, isto também só se foi Oh, já se foderam Oh, já se foderam Ajuda-me Ah, dois horas está na banheira, ainda não te espiu Ajuda-me Eu já tinha deschido ali e não vinha, não é? Ele trancou o porto O que é de ver? Anthony! Ei! Up here! O que é que você está fazendo? Eu fui caído no ativo Vem para o balcone! Anthony, ajuda! É aqui que não me solte Porra Mas nesse momento É que precisamos de outra criança É verdade! Abra a janela Solamente Pshhhhh O chão vai lhe cair isso É que vai lhe cair isso O que é que vai lhe cair isso Nada, não? Dê-me! Eita Não, 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 não Mas eu vou primeiro ajudar a vai Eu já lhe a vai, não é? Eu já lhe a vai, não é? Eu já lhe a ir, eu não vou se ficar Já vou Sangue preto Salve ao demônio Salve ao demônio Queres salve a ti? Claro Olha, olha o demônio Acho que acabamos de criar um demônio Anthony, ajuda! O que devo fazer? Salta para cima de ti, vamos Caralho, teve um oxford Caralho, teve um oxford Ok, obrigado Window Vou acreditar a ti Então ires para a janela, morrer lado Eu acho que ir direto e vais morrer Não me fudei nada Sim Não me fudei nada Não me fudei nada Não me fudei nada Olha Caralho E se calhar se tu tivesse ido dentro da casa, teria que morrer Ah, esse personagem é o que aparece na capa Por isso a dessa é importante Ah, então era suposto morrer em todas a unhas Olha Ah, olha o que eu acendi o fogão O que você fez? Mãe, pariu! Olha Nice Aparentemente tenho que morrer todos E foi assim que acabou o jogo De para que é que vives a ver nos fazer escolha? Olha Olha quem é ele Primeiro jogo estava mais bem feito Como assim? Não viste ninguém morrer Andar com os bonecos e não sei o que Ah Se calhar os obtidos arranjam isso Mas nós não podemos instalar todos Não Mas nós temos os obtidos Sim Lá diz que sim Mas eu já tive ali merdas que Dizem que arranjam essa porcaria do Controlo Não, mas Andar com o boneco é sempre daquela forma Ah, assim Eu curtia mais de controlar no WASD, não é mesmo? Vejo Mas pronto Põe tanto clique Não Aquilo era só o tutorial, não é? Sim Sim Ganda a ver Que estilo Consiga comigo Não consigo ouvir porque a música está muito alta Tá bem Não vivo Não vivo Cri Eu acho que isso na realidade é um velho Contestor, não é? Um ator, querendo? Tchau Não bastava estourar meus ouvidos e estourar meus olhos também Olá E bem-vindo Eu não acredito que nos conhecemos antes, não é? Sim, não importa Bem-vindo ao meu repositório Eu sou o curador O guardião de todas essas maravilhosas histórias E eu tenho uma história muito especial para você contar Wonderful Nice canadier Eu gosto, quando nenhuma vela se apaga Nice booty Vela a se puxar fogo mas essa Mostra ali mais livros Sim, vão sair acho que 5 episódios Este é só o segundo Não tem nada a se preocupar Esta particular história não está completamente fechada É só parte escrita E as escolhas que você fazes Estão completadas O fogo? Não, não havia nada que você poderia ter feito sobre isso O que aconteceu, já aconteceu Ou não? Não quebrou De qualquer forma, olhe para o futuro, digo Uma vida mas uma shadow andar É um cabrão Não havia esquecido que ele era um cabrão É um cabrão Você está com certeza De qualquer forma Uma distúrbora Ou seja, uma parte distúrbora Que é a tristeza Quanto distúrbora matemira De que decidir contratar o que você escolhe a acreditar E quanto confusel Do caminho que você escolhe a levar É verdade Os caminhos que nós selecionamos Existem um número infinito de direções É verdade. É verdade. É verdade. Sim. O que é? Racional? Emocional? Do you trust your head? Or your heart? There is no right answer. Sometimes one is best and sometimes the other. My advice for what it's worth is to thine own self be true. What do you do? To be yourself. It's true. But... I'm here simply to record what you do not to help you. I'm not supposed to interfere you see. Not my place. Apparently. But I am. Apparently allowed to share wise words from great storytellers that have gone before where I feel that that would be appropriate. Oh one final thing before I let you go. There are pictures in Little Hope that will if found show you a vision of a possible future. Something that you know or may not happen. Use them. They might help you. You have a funeral to attend. You have a funeral to attend. Off you go. Have fun. Hmm. I do enjoy a good funeral. What? What? This guy is a big bitch. Who does these things? She says there would not be anything that you could have. What's wrong to do? Or is it? Or is it there? Yes. It's just a bitch. Bitch. That was the curve that you found. Yeah. I put my test on the... the window. It was like I was expecting. None of us here today can understand why this tragic accident happened. But we can take comfort from the knowledge that the family are together. For eternity. In God's loving embrace. Look at that shit Black. Black had to ride on the car. It was your boyfriend. We had to find ourselves right at night. You like big black cocks? Yeah, yeah. A little rain. Very realistic. Isn't that the one of the the other wise villains? I have to start playing with... Oh... You have to start playing with Oculus. Do you see? What? It's not the other one. Andrio de coito Tanto que Ansioso Olha o que é O meu nome era António Ah foi aquele cidente do Da caminheta Ah sim São reincarnações isto é Sei lá Olha o pai Olha o pai O que é Daniel? Eu não o encontro Eu não sei Agora o que é Daniel? O que é Daniel? Você quer dar uma mão aqui? O que é Daniel? Você quer vários personagens? Como ele estava fazendo agora? Não parece tão sério Poder ser conquistado Ok, professor Ou eu preciso te chamar doktora agora? Por que você tenta chamar de ajuda? Talvez os policiais Algo assim Deve ser assim que funciona provavelmente Talvez Call for help sure thing professor Good job you're here Hey Andrew buddy, how are you doing? Onde are we? O que aconteceu? O bus crash Tão O que será? Tão O outro passagem vai mostrarai Eu pensei que estava debaixo do fogo Ele está aqui Onde está o meu telefone? Lembras? Olhar agora para dentro do carrinho O que é que se passa? Mature student É uma velha como é que isso é estudante Você está a ver o que eu estou a ver? O carrinho? Não Ei! Qualquer alguém lá? Ei! Daniel, é você? John, bom de te ouvir Daniel? Estás com Taylor, não? Taylor, você está bem? Ok Estou bem Estamos bem também, obrigado por perguntar Você está ok lá? Estou bem bem Não estou bem Não é nada que eu não posso fazer Hey, John Alguma ideia que o que poder causar o crash? Não sei Parece que o motorista se torna para evitar algo na rua Ele está lá, por favor? Tchau, Lig. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você vai se sentir a você alguma vez, querida. Eu não vou gastar outro bolo na você. Deixe-me, por favor? A última coisa que precisamos é você causar problemas. Deixe-me sair do nosso negócio, ok? Você se levou muito bem bem, o Senhor sabe porquê. Veja-me. 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 Estou apenas fazendo observações casuales aqui. Nada de errado com isso. Além de ser realmente estressa, então, parque. Nós estamos gastando tempo valioso aqui. Vamos, por favor, por favor. Você acha que este é um plano sólido? Para ir para a cidade? É como bom que qualquer coisa. Eu fui com ela antes, mas não tenho certeza agora. Então, o que queres fazer? Como é que... Você vem comigo para o ônibus? É verdade. Ok. Você está muito depressa. Eu ainda acho que o movimento inteligente é para nós todos se juntarmos. Você estaria feliz de não se juntarmos depois que a gente flagrava um carro e viremos a rescatar a sua a**. Ok. É verdade. Você acha que eu vou morrer? Sim. Bem, então é um bom começo. Você se perdeu? Não. Não. O que? Aqui? Isso não acrescenta. Isso é algo muito estranho que acontece aqui. Ah! E aí, voltamos para trás. Sperasol. Primeiro ele perdeu sua orgulha, depois ele perdeu sua caminho. O que você está dizendo? Eu acho que você perdeu. Não é possível. Eu não sei o que você está tentando provar aqui, mas nós temos melhores coisas para fazer. Daniel? Ei! Cuidado! Cuidado! Cuidado por aqui e diga-me o que está acontecendo aqui. O dois de nós irão juntos. Isso está ficando ridículo. Indulgue-me. Por que é que eu acho que eu vou voltar exatamente para o meu sitio? Não. Eu saí de você. Nós estamos perdidos aqui. Não há caminho. Eu... Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Ela está certa. Nós caminhamos mortos, indo longe de você. Então... Como nós acabamos de voltar aqui? Ok, vamos tentar algo. Nós vamos juntos. Nós viremos daquela direção. Devemos ser capazes de voltar dessa maneira. Eu quero que todos sejam bem perto. Sem desculpas. Você quer nos colocar na linha de criança? Claro. Ok, ok. Eu estou indo. Não há problema de ideia. Por que é que eu acho que vão mudar exatamente a mesma coisa? Está sempre a mudar. Yeah. Exatamente, não é assim. Estão a ser empurrados para a cidade ou o que é aquilo? Yeah, yeah. É verdade. Mais do que um pouco. Vê? O que eu te disse? É como eu disse, nós estamos caídos! Nós não podemos sair daqui! Agora o que vamos fazer? Calma-se, respirar Com uma explicação racional para o que está acontecendo Talvez todos morámos na caixa Sim, boa teoria Mas eu tenho certeza que todos estamos vivos e caindo Será? A última vez que eu cheguei, você nos ensinou em escrever criativo Não em metafísica Eu sei quem eu gostaria de estar caindo Isso tudo depende de você, esse p***o pequeno viagem Agora estamos aqui em pequeno Noho Isso é muito longe Eu não tinha um jeito de saber que aquele bóssia caçaria Você não pode colocar isso em mim Você é de verdade? Olhe o seu ritmo, por favor Eu estou fazendo o meu melhor para entender isso Como você e o resto de nós Desculpa Eu não entendo o que está acontecendo com nós Eu não entendo É como você disse, estamos caídos em um sonho É tudo bem Nós vamos estar bem Vamos descobrir uma maneira de isso juntos Se alguém acha que eles podem fazer um melhor Seguindo Seguindo Talvez isso não é real Nós temos que sair daqui Eu preciso pensar em frente Eu preciso pensar em frente Eu preciso pensar em frente Por favor 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 É Por favor Por favor Não é o primeiro Vamos para colar Um time Obrigado Agora vamos ser lógico O fogo está entre nós e o bus. Não há fogo entre nós e a cidade, então vamos para lá. Não. Eu não entendo como indo longe do bus do bus ajuda. Não há nada no bus que podemos usar para receber ajuda. Na cidade, vai haver pessoas, um telefone de trabalho, algo. É difícil me admitir, mas ele é certo. Não há mais onde podemos ir excepto para essa cidade. Parece um plano para mim. Você me deixou? Onde você está indo? Vamos lá, vamos com eles. Até que sabemos o que está acontecendo, devemos ficar juntos. Por que você disse que todos estaríamos mortos? Você realmente acha que é possível? Eu vi algumas câbles mostrar como o seu cérebro continua por um tempo depois de você. Você sabe. Você morre? Olhe. O que eles disseram não realmente se encaixou. E ali que está um gato cá atrás. Eu sei. Não vou continuar a andar a ver. Chico gato. Eu não aguento o olhar desse lugar. Talvez eles não perguntam por ID. O que é? Chico gato. Chico gato. Chico gato. Chico gato. O que é que estou vendo? Talvez alguém está sa amargamente. Chico gato. Lá para cá. E aí eu fiquei para trás a vergonha. Western Doc. Não sou certeza de que está a vergonha. Você é o mais velho, é o que tens menos tempo de vida Por que não estamos indo com esses caras? Angela sabe que há algo entre nós Nós realmente vamos entrar nisso agora? Como que não temos outra coisa maior para lidar com essa noite? Isso é um grande problema, para mim, de qualquer forma Estou a te dizer, Angela está em casa, ela sabe Você selecionou a personagem? O que você falou sobre isso? Ela estava procurando, como sempre faz Estou seguro, eu já vi isso antes de algum lugar Mas você selecionou o Player 1, eu sou o Player 2 Não, não, o Player 1 sou eu, porque fui aqui, eu logo Estou pronto para ir ao público, ainda estou pronto, eu prometo O que eu posso fazer para ajudar a conviver a você que sou o cara correto? Eu preciso saber 100% que eu posso confiar em você Que você nunca me deixou Nós devemos nos acompanhar com os outros Você se bloqueou por um tempo depois do criação Sim, não sei Ainda um pouco de espaço aqui Mas o Concusión pode escravar a sua memória Ele provavelmente vai voltar a você Estão a ver o que eu estou a ver Era uma Lisboa da foto Estão a estar aqui toda noite, ou estamos indo dentro? Um gato Isso não é um gato Fui sim Qual foi sim Qual foi sim Era aquela cena da cerca onde o outro caiu Sim O preto O preto É o preto E o tio BBC ali Vida selvagem Lasta aqui Oi 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 Como você está fazendo? Desculpe Mas estamos procurando a carro de ônibus O que? Você viu ele? Isso é engraçado O que? O que está acontecendo com o fogo? É bem estranho. É claro que é uma escada, não é? É tão escada que está nos impedindo de sair. É, eu sei o que eu sinto. É verdade. O que é isso? 10 dólares. Dizem que você não pode atrasar o bolseio. Você e o seu caixa estão a partir. Parece que a luta fala comigo. Acho que é tarde. Vá-lo com um peito mais fácil. Vá para... um um 20. Ah! É isso. Vá-lo com. O que é isso? O que é estranho, não é? Estar aqui com esses caras? Por causa da fogo? Como você se sente com toda essa coisa? Eu não sei. Nós não temos uma ótima noite. É claro. Mas... Eu acho que poderia ter sido pior. Sem nomes. Mas alguns aqui podem fazer com ser tomado um notch ou dois. O que é na sua mente? Vá para ver se você pode atrasar. O que é isso? Eles pensam que eu sou um idiota. O que? Ninguém me acreditava sobre a fogo. Então... Ei, presto. Eles também se perderem e é tipo... Oh. Talvez Taylor foi certo depois. Ah, se não acho que você é um idiota. Eu não acho que você é um idiota. F***. F***. Nós devemos ir e ver o que está acontecendo. Não, não. Estava aqui a ouvir um barulho mas... Já está a ouvir coisas. Não, não. Era aqui no jogo. Um de anteptação. Eu era bem boa no dia. Tentei como você. Ela é uma ativa de seguir. Talente natural. Seja. Pule um pouco. Não tem problema. Vou olhar um quadro. Ok, vai dar uma volta Vou buscar aqui as garras Ainda tenho O que é? Este jornal é dos anos 70 Já viste? O jornal é dos anos 70 Eles não jogam darts nas Olimpíadas Eu poderia me importar menos sobre a história antiga Isso é um peito Um peito Você fez melhor que o Taylor Quê? Ainda bem como visto Mas já acertei tudo Tudo o que está aqui é dos anos 70 Alô? 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 Por favor? Estava a ver por favor? Estava a ver por favor? Vamos sair daqui e... Fui teleportado Vocês todos ouviram isso? Eu definitivamente ouvi algo Ah tu achaste velho Sim Você ouvi isso também? Vem lá Vem lá O que é que foi Vem de fora Eu realmente acho que é inteligente Vem de fora Quando não há nada para nós aqui Nós precisamos de seguir Vamos lá Telefonar a polícia Não deixaste telefonar na polícia Espero que encontre o que estás procurando Vai evaporar não é? Fija Fija Não deixaste esf often no telefone Fija teu telefone, vou te medir liegen na bote O velho só nos colocou? Ele era estranho, aquele velho Certo, havia algo estranho sobre ele Por que vim a Creepy Central Só para pegar um top-up? O que isso significa? Ele é velho agora Ele é sempre a matar de mim Oh não Eu sou este Na casa Você é o puta atrás de mim? Deixa-me acariciar o teu covelho Eu tenho um bom sentimento sobre isso O que é que acontece se a gente vai para aqui? O que é que acontece se a gente vai para aqui? O que é que a gente vai para aqui? Não é natural Os nossos sentimentos estão a evaporar Deus Vocês dois podem fazer um esforço para continuar? O que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece? Olha, meteu-me outra vez aqui Não dá para pegar Vamos prosseguir a nossa viagem Vamos ter uma condicionada Eu vi um sapo É, eu vi uma criança Ai o caralho da grota Não consigo ir Porque me está sempre a mandar Ei, pode vir aqui? Não Eu também estava aí Estamos sempre a aparecer a garota ao lado Estava apertado O que está acontecendo? Não Eu só vi alguém nas cerdas Ah, sim senhora Você não vai parar de brincar? Ouviste? Para de brincar Eu definitivamente vi alguém 100% O que é que você viu? Foi um filho Por acaso é verdade Um filho Não, não 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 Não, não 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 O que é que é? Vela O que é que? Vá lá Vá lá tu Ele me atrapa aí no chão, cuidado Parece que ele É um pau, é um pau Vamos ver a gente Ai, velho Vamos lá, Zé Características que tu utilizas Vamos lá Não dá pra andar por aí Não dá pra A nossa missão é Stay Closed Each Other Andas aí Ah, tu fost para esse lado Oh, meninos virando de pai Temos de estar juntos, senão vamos morrer Por mim, então? Estás a vir a criança a cantar? Sim O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vá, carrega a TV As idosas, por favor Vá e tente uma olhada nisso Teleporta aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que estamos a ver um jogo operativo O que é isso? 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 E aí Do que é isso? Tô com certeza O que é isso? Estou com isso, não sei nada disso Eu já jogaria essa criança O que é seu nome, senhor? Ele não dizia Eu sou Andrew Andrew? Eu sou Drew? E seu nome, senhora? O que você é do diabo? Por que você está vestida assim? Eu sou chamada Mary Eu a fechou com a minha própria mão Ela parece apenas como a pessoa perto de você Você gostaria de vir a jogar comigo? Não Vem a jogar Come play Come play with me Eu não fiz nada Mare Eu digo que é o nosso valor. O reverendo Carver vai ser amado por você quando ele aprende a sua infidelidade com o diabo. Eime! Come aqui! Come aqui! Tem alguém fora aqui, por causa do fogo. O que? Eu não vejo nenhum fogo. Eu vejo ele também. Você está bem? O lugar está tudo errado. O que aconteceu aqui, está terminado agora. Você não tem certeza. Você não viu o que vimos. Eu não entendo. O que aconteceu exatamente aqui? Este jovem veio do fogo. Falou conosco. Talvez o fogo deixe você confundido. Você está estressado. Estressado? Estou estressado? Eu vi uma jovem dançando aqui, claro como dia. Eu disse que o nome era Mary. Parece exatamente como a jovem do meu sonho, mas... Ela falava com esse acento realmente estranho. Foi isso mesmo americana? Eu não tenho certeza. Eu não consegui colocar o acento também. O que é que nós temos nos mesmos? Este jovem, a Mary. Ela queria te machucar? Não. Eu não acho que ela queria me machucar. Agora o que? Parece que a nossa única opção é a caminho para a cidade. Você está brincando? Você tem uma ideia melhor? Eu não pensei. Você viu? Sim. Deixou-me o braço preto. É verdade. É verdade. Bem... És uma velhinha, mas mais ter que servir, não é? Tenho que gastar as mágoas antes de morrer. Claro. São as mágoas antes de morrer. Não é verdade. É verdade. Será que dá para morrer? Não. Você estava a morrer? Bem, isso... Escalou bastante rápido. É verdade. Tudo bem? Não tem nada. Então.